Música Eu vou pegar o microfone do carro do ovo E gritar na sua porta, volta para a menina Eu vou pegar o microfone do carro do ovo Se ela não me perdoa, eu vou em conta Tinhos para o encontro Hoje, daqui a pouco é em 10h45, você não pode perder Estaremos ao vivo com Fátima Bernardes Isso aí Música Bom dia, bom dia para vocês lindezas Que seja um dia lindo, maravilhoso, muito especial Dá bom dia Gente Olha, batemos 15 milhões em prints Muito, muito, muito obrigada pelo carinho Vocês são maravilhosos E ó, vou falar uma coisa para vocês Daqui a pouquinho tem encontro Eu vou participar 10h45 Thierry também vai participar Vai ter muita coisa massa Então não percam Que vai ser uma estreia incrível Porque eu sempre quis estar no encontro Então assim, estou muito feliz Tchau Tchau Tchau